O Gustavo, falou com o Sr. Bruno? Ah, acabei de telefonar pra ele. Parece que ele tá vindo pra cá, viu, Sr. Bruno? Vindo pra cá por quê? Ficou zangado? É, parece que ficou meio aborrecido. Mas o que é que ele tem que vir aqui, tem que vir aborrecido pra quê? Imagina, esse pó de uma coisa dessa, normalmente, eu não aviso ninguém que vou fazer vistoria. Ele foi avisado. Pego os meus inquilinos sempre de surpresa. Ele não é melhor do que ninguém, não, sabe? E todas as minhas casas têm que passar por uma vistoria. Sr. Bruno, aliás, falando nisso, amanhã nós temos que ir na casa do Dr. Vinícius. É mesmo. Poxa, você sabe, tem uma coisa na minha cabeça, tá pensando assim. Meu Deus, o que é? Não conseguia me lembrar. Ô, Gustavo, o que seria da minha vida sem você? Ai, meu Deus. Que horas são, hein? Nove e meia. O que, Tito? Nove e meia? Que loucura é essa? O que aconteceu comigo? Ah, você dormiu. É, eu dormi? Mas, poxa, eu... Não sei, eu nunca costumo acordar essa hora. Imagina, nossa, com tanta coisa pra fazer lá embaixo, Tito. Calma, Santoso, calma. Se você dormir é porque você tava com sono, né? Ontem a gente foi dormir, deixa eu ver que horas. Um pouco antes das duas. É, mas às sete e meia eu sempre tô de pé, né, preferiu? Tua vitamina, teu pão quente. Eu tô cansado de dizer pra você, não precisa ter esse trabalho, Santoso. Essa pessoa lá embaixo me serve muito bem. Não, ninguém te serve. Ninguém faz as suas coisas como eu. É, é tão bom quando a pessoa que a gente gosta come as coisas que a gente faz. Eu não vou dar esse lugar pra ninguém, não. Depois dá uma dó quando eu não tô aqui pra cuidar de você. Dó é um substantivo masculino, não se diz uma dó. Ah, para com isso, vai. Ih, meu Deus, você não vai se formar pra advogada, você vai ser professor. Tito, pelo amor de Deus, Tito, me perdoa. Me perdoa, perdão, pelo amor de Deus, perdão. Você tá certo, Clara, eu sou uma grossa. Eu sou uma burra. Eu sou uma grossa, me ensina, sim, me ensina. Claro que eu quero que você me ensine, Tito. Puxa vida, você tem razão, você tem razão. Me ensina, cara, me ensina. Eu sou uma ignorante, eu sou... Eu sou grosseira, me ensina, Tito. Perdão. Eu sei, eu sei. Você tem razão. Bom dia. Bom dia, seu nome. Você morou, tá aí? É assim. Faz favor. É, mas acontece que eu queria ter uma conversa com o senhor. Mais alto que eu gostar. O que acontece é o seguinte, seu nome. Forte. Desde que nós começamos o contrato nesse apartamento, nós tivemos uma série de cláusulas dentro do contrato, entre elas falando sobre os deveres e as obrigações do inquilino e os deveres e as obrigações do proprietário. E entre essas coisas estava em que o senhor teve que consertar várias coisas, por exemplo, a rachadura que havia no teto, por exemplo. Aquela rachadura já estava lá há muito tempo. Aliás, desde que eu aluguei o balanço, já havia aquela rachadura lá e o senhor prometeu consertar a rachadura. E uma outra coisa, estava, segundo o contrato, segundo reza o contrato, estava lá também que o proprietário é o responsável pela pintura do imóvel.